A entrega da declaração é obrigatória e deve ser feita até o dia 30 de setembro. Clemilda Dallacosta, diretora executiva do Sindicato Rural de Pato Branco, explica quem precisa fazer a declaração. Todos os proprietários rurais, independente do tamanho de área que possuem, eles devem fazer a entrega da declaração do ITR, que é anual. Essa declaração é feita pelo proprietário rural, independente da posse ou domínio do imóvel, e ela é entregue para a receita e no ato dessa entrega também ela gera uma DARF, que é o imposto do ITR da propriedade rural. Esse ano nós temos um diferencial. Nos anos anteriores, em algumas propriedades, nós tínhamos que entregar o ADA. Esse ADA é umas informações do uso da propriedade. Esse ano o ADA não precisa mais ser entregue e ele vai ser feito com as informações do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, onde está descrito nesse CAR as áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal, enfim, como é usado o uso do solo e a área consolidada, que é a área utilizada para atividade agrícola. Todo o processo deve ser feito pela internet no site rfb.gov.br. Você tem um sistema que a receita disponibiliza via Receita Federal e a gente vai abaixo o programa e depois faz a entrega via o Receita PR, o Receita NET. Os sindicatos rurais do Paraná também oferecem suporte ao produtor para a entrega da declaração, mas é preciso ficar atento ao prazo. Nós já iniciamos ontem fazendo as declarações, já estamos convocando as pessoas para que não percam o prazo, porque isso pode gerar multas, a multa mínima de 50 reais. Então que as pessoas venham até a entidade ou procurem seus escritórios ou seus sindicatos da região aqui do sudoeste do Paraná, que todos estão aptos para estar fazendo a declaração do ITER do proprietário rural e com isso não ter sanções após o dia 30 de setembro. E a gente sabe que logo, logo nós começamos um plantio da safra de verão 2024-2025. Então se as pessoas tiverem interesse, venham até o sindicato antes disso e a gente vai estar acertando o ITER, fazendo o ITER para eles. O valor do ITER pode ser pago em até quatro parcelas, com valor mínimo de 50 reais. Nós temos um parcelamento mínimo que é de 50 reais e ele pode ser feito até em quatro vezes. Mas tem algumas coisas que não vale a pena, que eu te falei, você vai ter um valor de ITER aí de valor de 120 reais e você vai parcelar em três vezes, não dá. Então é melhor que a pessoa já pague automaticamente em uma parcela única. Nós temos poucos produtores que fazem esse parcelamento. E aí uma coisa importante é que o produtor, principalmente de áreas acima de 72 hectares, ou seja, quatro módulos rurais. Eu falo 72 hectares aqui no Pato Branco, mas quatro módulos rurais, eles observam o valor da terra nua tributável que foi fornecido pelo DERAL.